Música Eu queria ter noção de como me defender. Foi de grande valia o treinamento que fizemos agora. Recomendo para qualquer pessoa que possa fazer, faça. Realmente atingir as expectativas. Próximos cursos, quem puder fazer, faça. Recomendo e venha também participar. Volcador! Alô, vai, Lula! Agarrou, abençoe. Boa, isso! Alô, vai, Lula! E aí Abeneçoe.